Ô, já jogou num controle desse? Ah, esse é gostoso, cara. É uma delicia, e ele brilha no escuro. Aqui uma edição especial do Stangate. 5 conta carcaça. Esse aqui tá de nervo, mano. Mano, essa daqui é a caixinha das oportunidades, hein, mano. É pra você jogar o jogo e relaxar, mano. Você conhece algum amigo seu que gosta? Quanto que é o valor dessa oportunidade? Rapaziada, olha que legal aqui, ó. Agora, nós estamos aqui na parte do evento. Essa daqui é a caixinha das oportunidades aqui. Caixinha das oportunidades. É, cara, e aqui, ó. Tem várias coisinhas aqui de origem duvidosa. Ninguém sabe se funciona ou não, né? Mais outra. Tá 5, 10 conto. É o jogo de Yu, 10 conto. Marvel Super Result. Acho que eu vou levar esse Marvel aqui, né? Uma origem duvidosa. E detalhe, ó. Tem essa fontezinha aqui também, ó. Só a carcaça. 5 conto a carcaça. E pra mim é bom porque eu sem querer, eu lasquei a minha no chão, caiu, quebrou. Então, acho que vai caber. Agora, não sei se a minha era de Mega 3, mas eu vou ver qual que é. Mas essa aqui eu vou levar. Quanto que é? Né? Essa daqui eu tô calmo. 5, né? E... Ah, tem carcaça de controle. Tá, tá ali, mano. E aí... ali ó tem um multi-x ali também, cincão esse aqui ó, diferenciado no vôlei, vixi, esse aqui tá no estado de nervo, mano, esse aqui o controle ficou ali dentro e nunca mais voltou, mano, é, cara aí, alô Regial, o Regial vai gostar dessas Moambi, mano, e outra, tem uns controles, tem aqui ó, 15 reais, 15 reais, tem o que mais aqui ó, tem o Kinect ali, mano, o Kinect tá 5 pontos, mano, esse aqui é o mouse do Super Nintendo, mano, o zoom do Kinect, 5 pontos, e aí, será que funciona? Funciona, né, o que vocês acham, gente, tá arranhado, tá em estado de nervo, né, esses Odyssey aqui, mano, 50 conto o Odyssey ó, chegando o Odyssey aqui ó, 50 conto, todos os 50 conto, carrinho do Zelda, caramba, deixa eu ver, aqui ó, olha, essa aqui é uma latinha de cerveja, cheia de carrinho dele, cerveja não, de carrinho, o cara já saiu com o carro na barriga, vai ter uma boia, olha, eita, não, não, pô, peraí, os caras brigando, os caras brigando, os caras brigando, deixa eu ver, deixa eu ver, o que que é isso aí, caramba, é Street Fighter, ó, mano, 20 cor, deixa eu ver aqui, 20 reais, toma, receba, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, e aí, gente, mano, ele tá triste. Como é que cê fala, é, é, formato que nós querem, né? É isso aí, é isso aí. Bom, isso aqui lá está. De origem duvidosa, 24 aqui ali, mano. Tem umas bolsinhas aqui. Mano, essa daqui é a caixinha das oportunidades, hein, mano. A caixinha das oportunidades. Isso aqui, eu acho que era... Isso aqui era daqui, pai. Isso aqui, opa. Isso aqui é daqui, ó. Não vem não, aqui. Aqui está 10 e aqui está 25. Caramba. Pé sim, hein, mano. Pé sim, os dois 35. Mas, ó, fala para vocês, hein, tem oportunidade aqui dentro da caixa aqui. Tem joguinho de GameCube, 40 conto Zelda, né. Todos têm algum detalhe, gente. Todos têm algum detalhe, mano. Então, está aí, ó. Vou levar só isso aí e a vida em perigo. Resident Evil. Idade de honra, ó. Idade de honra. 35 conto, medalha de honra. Vamos ver se está bom também. Manual. E aí, gente? O que vocês acham? 35 conto, medalha de honra. Da hora. Medalha de honra com manual, GameCube, 35 conto. Só que está desbotado, né, caixinha. Mas, da hora, mano. Da hora. E tem muita coisa, hein, gente. Viu? Tem as bancas aqui de verdade. Aqui, ó. Tem muita coisa. Galera ali do outro lado, ali, ó. Só produção verdadeira. É, cara. E a banquinha ali, ó. Isso é maluco, velho. É a caixa do Junker, mano. Agora. Agora. Tá entendendo? Abre a do outro coração És muita alegria O que não é do outro coração O velho é videogame A gente não arre Sempre conseguiste a mim E não existiu a sua alegria Rapaziada, acabamos de achar aqui Uma edição especial do Stengate Isso aqui é um jogo raro pra Playstation E é uma edição especial O que vem nessa edição? Vem aqui dois jogos Eu não sei se é CD extensão Enfim, tem dois jogos Essa edição aqui E vem ali um CD também de trilha sonora Vem um negócio aqui diferenciado no rolê Então tá aqui, bonitinho Esse aqui é jogo japonês Acredito eu que seja aqueles visual move Que você fica só conversando O personagem fica só conversando Mas o interessante é o negócio que vem junto com ele Porque ele vem dentro dessa caixinha aqui E olha só o controle dele Bom, quanto é, não é controle, né? A produção Manda um salve A produção Caramba Meu irmão Olha, mano Ele vem aqui, pai Vem aqui dentro da caixa assim Olha só esse controle, pai Olha É pra você jogar o jogo E relaxar, mano Ai, caralho Você vai relaxar com o bagulho Vem água dentro aqui Você vai apertando ele aqui Parece uma bexiguinha, mano E aí, gente? Já jogaram com um controle desse assim? Um jogo que assim Que você relaxar? Você conhece algum amigo seu que gosta? Põe pra mim Marca ele aqui nesse vídeo Aqui, ei, caramba Mano O mundo do videogame Tá cada vez mais bizarro, hein, mano? É cada jogo Que esse daqui é uma edição Ô, Renato Quanto que é essa oportunidade aqui, mano? É oportunidade, né? Porque o Fernandão tem desconto, hein? Tem desconto? Tem desconto Ah, olha só Ele já pegou na minha mão É, ó Você viu só? Sentiu a emoção? Você sentiu a emoção, ó? Mano, que demais, mano Que demais Tá cada dia melhor o mundo do videogame, né, mano? Eu acho que eu vou começar a colecionar Hot Wheels, mano Que tá uma foto Ô, já jogou num controle desse? Ah, isso é gostoso, cara É uma delicia E ele brilha no escuro Você enfia e sai pela boca, assim A luz é uma bonitinha Tá aí a voz da experiência, gente Ele brilha no escuro, mano Que demais! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Faz barulho! Tchau, tchau, tchau Que demais! Rapaziada O Fernando disse pra gente Que isso aqui é uma banana E ao longo da gameplay É... A banana, ela aparece na história Então é um... Uma banana Você tem uma banana fluorescente Que brilha no escuro E Fernando, mas assim Quanto que é o valor dessa oportunidade? 599 599 E aí, gente? Uma banana que brilha no escuro Pra você brincar Tá custando 599 reais Edição especial de Playstation 3, mano Tá aí, ó Essa é uma das maiores curiosidades Do mundo dos videogames O nome do jogo aqui, ó É Steam Gate, mano E aí? Você conhecia essa? E outra? Marca aquele seu amigo que gosta, mano Assistiu o vídeo inteiro? Então digita a palavra chave Banana E já marca aquele amigo seu Que eu sei que gosta Veja os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Considere se tornar um membro Ou então ajude agora mesmo Com o Pix, um colecionador Claro, é só se você quiser E isso me motiva a continuar Trazendo conteúdo de qualidade Muito obrigado Deus abençoe E aí